Moradores de um prédio na região noroeste da capital foram multados pela prefeitura depois de corrigirem uma obra pública que impedia o acesso de carros à garagem do condomínio. Segundo eles, o recapeamento feito durante a noite deixou o asfalto mais alto e os veículos não conseguiam nem entrar e nem sair. Vamos entender melhor a balança. Quando o seu Guilherme se juntou com os moradores do prédio dele no bairro Coração Eucarisco e decidiram fazer uma obra para que os carros conseguissem entrar na garagem, eles não imaginavam que teriam tantos problemas. Os carros batiam à frente ou quando subiam não conseguiam subir. As rampas foram construídas depois que a prefeitura de Belo Horizonte fez o recapeamento da rua. É que a nova camada de asfalto deixou a via mais elevada e isso fez com que os veículos agarrassem entre a calçada e a rua. Essa camada asfáltica foi colocada à noite e na manhã seguinte nenhum morador conseguia sair nem entrar no prédio. Veja essas fotos de como o local era antes da obra e como ficou depois. O aposentado afirma que ele e os vizinhos pediram ao município que reparasse o erro. Como não tiveram respostas, os moradores tomaram a iniciativa e contrataram uma empresa particular para fazer o serviço. E olha só, eles foram multados por isso. Eu gostaria que a prefeitura reconhecesse a carência do pessoal da comissão de licitação da área técnica que correu a obra depois de pronta e deu autorização de pagamento. O caso foi parar na justiça. Segundo o advogado que representa os moradores do condomínio, a obra foi feita em acordo com o Manual Prático de Manutenção Viária da Superintendência de Desenvolvimento da Capital. E por isso não caberia a autuação. As próprias readequações que foram feitas por parte dos moradores seguiu o manual da SUDECAP. Então, o conjunto técnico de execução de uma obra minúscula dessa forma foi feito do jeito que a prefeitura exige. A prefeitura não fez, os moradores tiveram que fazer e ainda foram multados. Então, além da falta de bom senso da prefeitura, a gente ainda identifica aqui um desequilíbrio muito grande entre a administração e os moradores. Os moradores agora esperam a decisão da justiça para a retirada da multa e o ressarcimento dos valores gastos na construção das rampas. Há uma ação judicial em trâmite. Ela está com uma discussão em primeira instância e em segunda instância. Não há uma sentença e o que a gente pede é que a prefeitura reconheça que eles foram negligentes em não readequar as entradas dos prédios dessa rua para que ressarçam os valores que foram gastos por todos os prédios para readequar e indenize todos os carros que foram quebrados na tentativa de subir e descer uma rampa por mais de 15 dias. Os moradores entendem que o município não faz, mas também não permite que ninguém faça. O trabalho estava lindo e maravilhoso, mas faltou o acabamento ali e pensar em quem ia passar com o carro. A prefeitura de Belo Horizonte informou que, de acordo com o Código de Posturas, apenas o poder público e as concessionárias de serviços públicos como água, luz e telefonia podem realizar intervenções nas pistas de rolamento da cidade. Disse ainda que não é permitido aos contribuintes construir rampas de acesso às garagens que impeçam o escoamento da água da chuva. As reclamações sobre os serviços realizados pela prefeitura podem ser feitas por meio de ouvidoria geral do município.